Alô, alô, falamos ao vivo de Wembley, região metropolitana de Londres. Vamos nessa, no templo do futebol mundial. Eu sou o Gustavo Villar e aqui comigo na cabine o comentarista Caio Ribeiro. A disputa promete ser intensa hoje. É a semifinal da FA Cup chegando já já pra você. Liverpool e o Leeds United. Esse jogo de semifinal vai ser pegado, cheio de emoção. Não dá pra errar, Villani. Vale uma vaga na final. Fecha bem pra bloquear. Chega bem, desarme limpo na área. Neymar segue no lance, foi falta, o árbitro deu a vantagem. Todo mundo de olho nesse cara, o Caio Ribeiro explica o porquê. Ele ficou muito próximo do hat-trick no último jogo. Que chance! É pra fazer! Gol! Pra fazer um a zero na decisão. Isso aqui é semifinal. Vai avançando bem. Passe errado. Lateral marcado. Retoma uma bola na defesa. Uma boa. Bola pelo alto. Toma a bola dentro da área. Evanilson. Desce o time, carrega no ataque. O time toca, quem tem a bola, duas, três opções pra passe, eles vão de pé em pé. O Liverpool retoma, sai com a bola dominada. O Liverpool não tá conseguindo ficar com a bola, mas vão ganhando a partida mesmo assim. É uma estratégia arriscada. Mas até agora, o sistema defensivo não tem deixado eles na mão. Lançou por cima, errou na dose e saiu forte demais direto pro goleiro. Olha só, bola pelo alto. Finalzinho de primeiro tempo. O Liverpool vence com a margem pequenininha. Caioba. Não dá pra sentar em cima do resultado, Guga. O jogo tá pegado e ainda tem todo o segundo tempo pela frente. Se desse pra fazer logo 2 a 0 antes do intervalo, seria o ideal. Greenwood. Boa chance pro gol. Ih, defendeu. Tem perigo. Ah, tá aí. Impedimento marcado. Pode voltar. Deion. Vai descendo pro ataque. Tá aí. O apito final encerrando a primeira etapa. Daqui a pouco. O Lietz toca na bola. Começa a etapa final. A rapaziada toca de lado, busca o espaço, tentando empatar o jogo. Confirmado, escanteio. Movimentação no banco de reserva. Substituição. Jorginho com ela. Saeli Makers recebe. Deu. Boa bola, 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 bola pra correr. Defendeu. Olha o rebote. Afasta a defesa, mata o ataque. Vilani, o goleirão apareceu bem demais agora. Vai garantindo a vantagem conquistada no placar. Vai partir pra cima. Bateu a carteira dele no último instante. A defesa fica com a bola. Neymar é agora. A UEFA Champions League chega logo mais com a semifinal. E você acompanha tudo ao vivo na EATV. Liverpool contra Atlético de Madrid. Vai ser o primeiro jogo da semifinal da UEFA Champions League. Muita atenção em campo pra ver quem sai com a vantagem. E os treinadores vão mexer ao mesmo tempo. Veio fechada demais. Vai lá, segura a bola o goleiro. Sem problema. Dá pra ver o que ele sentiu. Tá complicado de conduzir a bola. Tá na tela pra você. Não conseguem ficar com a bola dominada. De Jong. Passa pro De Jong. Corta a zaga. O ataque era bom. Ele leva a bola contundido, claramente sentindo. Não dá mais pra ele. Na raça. Parou. Quem tem pressa come cru e come quente, meu filho. Impedimento marcado. Partiu antes. Segunda etapa. Reta final de jogo. O placar é favorável ao Liverpool. Mas não tá confortável, Caioba. Tem de saber jogar nesse finalzinho, Vilani. O placar de 1 a 0 não é bom. Livre pode descer pro ataque. Alisson fecha o gol. Faltam 5 minutos pro apete final. Eles vão segurando o placar. Neymar desce. Tem opção pro passe. Muziala. Gol! Pra abrir dois gols de margem no final do jogo. Alô, alô, final. Eu tô chegando. Pra recomeçar o jogo. Dois a zero no placar. Arbitragem indica. Dois minutos mais de bola rolando. Neymar com ela. Não dá mais tempo pra mais nada. O Liverpool vai pra final. Mostraram mais uma vez que sabem jogar mata-mata, Vilani. E a vantagem de dois gols prova isso. A vaga na final é mais do que justa. Se a equipe repetiu o que fez aqui hoje e com alguns ajustezinhos que tem que fazer, vão muito fortes pra ficar com essa taça. O Liverpool toca na bola. Começa o jogo. E a vantagem de dois gols de groove de carreira. Obrigado.